Eu queria que vocês balançassem a mãozinha a madeirem, balançassem a mãozinha a madeirem, eu quero contar com vocês hoje, vambora, me orgulho, é uma cidade de Paramiguel, é o som do bem, é o som do bem, é o som do bem. Vambora Marcelinha! Pegue carona esse carrossel do povo arretado de Padre Miguel, pegue carona esse carrossel do povo arretado de Padre Miguel. E hoje, hoje a mocidade mostra o talento desse povo altaneiro, sua origem nessa terra de meu céu, uma cultura que fascina o mundo inteiro. Tem carro de boi, trans é bem cantado, pôs pôs calejadas, rotina de barro, valer me pai pelo poder da criação e me fazer estrela viva de meu chão. Abre a porta aqui o agreste, vem desfilar o tramposo e o violeiro, a desfilar o solporeiro, jaraguais, bocabateiro, vamos todos exaltar. Quem que tem? Se é brasileiro! Abre a porta aqui o agreste, vem desfilar o tramposo e o violeiro, a desfilar o solporeiro, jaraguais, bocabateiro, vamos todos exaltar. Quem que tem? Se é brasileiro! Vamos lá! Do alto do bolo, do vilarejo, cresça a ver religião, vem, 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 vem! O grande legado reflete a vida, o tabuleiro colorido de emoção, exalando pela roça, o aroma do carnaval, que ameniza o suor da lida e acende o fogo do meu carnaval! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai! Pegue carona nesse carro ao céu, o povo redondo de Padre e Vigão! Pegue carona nesse carro ao céu, o povo redondo de Padre e Vigão! E hoje, hoje a boa cidade, faz o talento desse povo ao caneiro! Hoje, nessa terra de meu céu, uma cultura que vai vir com o trem, tem carro de bom! Abre a roda, abre a roda! Abre a roda, abre a roda! E hoje, 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 hoje... Até estil, lá, São Florê, Saraguai, vai, paca barbeiro! Somos todos o que é que tem! São brasileiros! Mas lá, do alto do bolo, do vilarejo, cresça a ver religião, vem, vem, vem! Um grande legado, reflete a vida, o tabuleiro colorido de errada Exalado, exalado pela roda, o aroma do canabial Que ameniza o suor da linda, e acende o forno do meu cano Acende o forno do meu cano, é que carona, que se engana o céu No povo arredado de Padre Miguel, quem que tem, quem que tem, quem que tem Com o povo arredado de Padre Miguel, e mais hoje Hoje é você, mas o planeta tem se envolvido ao perreiro Sua origem dessa terra de meu céu, o macotor, quem canto de boi, quem canto de boi Vem cá, ô, com o canejadas, curtida do barro, valei de Padre Miguel, o poder da Criação, abre a roda, abre a roda, que o acreste, quem tem, fazemos o rio de Deus A desfila, seu poder no jaraguas, tem que ter, toca mateiro Vem cá, ô, com o canejadas, vamos lá Vem cá, ô, com o canejadas, quem tem, fazemos o rio de Deus A desfila, seu poder no jaraguas, tem que ter, toca mateiro Vem cá, ô, com o canejadas, quem tem, fazemos o rio de Deus A desfila, seu poder no jaraguas, tem que ter, toca mateiro Vem cá, ô, com o canejadas, tem que ter, toca mateiro Vem cá, ô, com o canjão, com a cidade O povo arretado de pão O que é que tem? Pegue carona Nesse carrocê O povo arretado E hoje Eu vou assustar Vou assustar dentro desse pão O altadeiro Assustar a origem dessa terra de pão Serão uma cultura Tem carro de boi, tem carro de boi Tem carro de boi Eu vou assustar Vou colocar deixadas Cozinha de vago Parei de bater no poder Oração Alô, tudo, seu seu fã Até agora Aqui o agresse Vai ter boas e humilde Até esquina São coleiro, jaraguai Vai, 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 vai Eles dirão É o que é que tem? Vai, 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 vai Dai, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso não tem carro de boi E o marejo pensa que eles girarão O grande legado reflete a vida O tabuleiro colorido de emoção Exalando o peito, o ar que tem nem tem O aroma do cadavial E que ameniza o suor da vida E acende o forno do meu carro E acende o forno do meu carro Pegue tarota, desce meu do céu Pegue tarota, desce meu do céu Pegue tarota, desce meu do céu E acende o forno do meu carro E hoje, eu vou se dar Acorda dentro desse pão do caderno E a origem dessa pega do meu céu Uma cultura que eu faço Pegue tarota, desce meu do céu Pegue tarota, desce meu do céu Pegue tarota, desce meu do céu Curtida, curtida do barro Pelo poder, boa criação E me fazer estrela viva no meu céu Abra mão, que o aceste Vem, festeja, batemos e humildeiro A desfilar São poderos, Jaragóis Toca o pateiro Vamos todos exaltar Quem tem? Zebra Abre a porta, tua creche Vem, festeja, batemos e humildeiro Abre a porta, tua creche Abre a porta, tua creche Abre a porta, tua creche E a porta, tua creche Abre a porta, tua creche Abre a porta, tua creche Abre a porta, tua creche O fogo arrepento de pobre ninguém Pegue carona Pegue carona